A comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil na Bahia se tornou tema de trabalhos em algumas escolas aqui de Salvador. A ideia é estimular as crianças a conhecer a história, os heróis e as heroínas que marcaram o 2 de julho. Foi assim, cantando o hino ao 2 de julho, que os alunos da escola municipal Maria Filipe, no bairro de Matatud Brotas, começaram a aula de arte. Não tiramos, não combinam, brasileiros, brasileiros, corações. Aqui os professores propõem sala de aula diferentes atividades entre leitura e pesquisa. O tema escolhido este ano foi salve o 2 de julho, para homenagear os 200 anos da Independência da Bahia. As nossas crianças, elas realmente se inspiraram nos heróis da Independência, no povo, nas histórias que nós contamos. Cada aluno também é provocado a usar a criatividade e a produzir sua versão dos principais heróis e heroínas que participaram da luta pela Independência. São quadros como esses que retratam os personagens da época através do olhar da garotada. Todo o material criado pelos alunos fará parte de uma exposição. Essa exposição ficará aberta, vai abrir, dia 6 de julho, no Museu Eugênio Teixeira Leal, ao lado da antiga Faculdade de Medicina, conhecido também como Museu do Dinheiro. A pequena Sofia ficou feliz com a tela que pintou. Ela desenhou Maria Quitéria. Ela foi muito corajosa em enfrentar o pai e ir para a guerra, lutar pela Independência da Bahia e do Brasil. Maria escolheu representar Joana Angélica. Ela defendeu as irmãs delas e também salvou o nosso povo. E Sofia Maria Felipa. Ela é uma pessoa que a gente precisa lembrar todos os dias, que a gente precisa se inspirar, porque elas são as heroínas da gente, do nosso povo. Os desenhos escolhidos pelas crianças representam três importantes mulheres que lutaram pela Independência da Bahia. Já o Guilherme decidiu pintar os caboclos, principais símbolos do 2 de julho. Os caboclos representam muito também o 2 de julho. Então, por isso que eu resolvi fazer os caboclos. Continuamos a combina, brasileiros, brasileiros, coração.